estou aqui na bahia cana brava aqui na casa do monteão cooperador da cana brava filmando a roça de andu olha que coisa linda o monteão está aqui trabalhando a carpindo não consegue ficar em casa parado tem que sempre está trabalhando coisa boa aí não é fraco não é corajoso